Nós vamos comer um cachorro quente, o melhor cachorro quente de Chicago Hot Dog de Chicago Vamos a comer aqui agora, olha tem rib salad, tem salada Olha que legal gente, eu estou nesse bem famoso, nesse Portillo's Hot Dog, aqui em Chicago, está frio hoje, deve estar fazendo uns 15 graus agora Vai baixar para 11 graus Ai que delícia, eu vou comer esse, olha como que é a porta Nós vamos entrar aqui agora, vai gata, entra lá Olha, olha Vai Ashley, entra aqui nesse Ashley Isso Olha, cá vou eu, agora vou eu Estamos em Chicago, vamos comer um cachorro quente, um dos melhores Vamos fazer um lancho, um lanchinho aqui, porque né, que delícia Olha, olha Olha para mim Ribs Olha, Italian, beef and sausage Vou ver aqui o que eu vou comer Um cachorro quente de Chicago, que é o mais famoso Olha as mesas, que legal gente Olha as mesas, que legal Ó Cheirinho, tá bom É isso aí pessoal Depois eu volto, não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo Acho que tem uma música tocando aqui Mas eu volto mostrando o meu lanche Hummm, esse hot dog tá good, 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 good Cheese fries Hummm Cebolla tá muy bueno, muy bueno Hummm, delícia Esse lanche tá bom Não vou demorar muito aqui, porque senão Com a música eles não vão deixar eu postar Delícia Bora comer Se lo comeu todo Tenia hambre Tá bom seu hot dog aí, cara? Hummm, já? Vamos a comer Ó, estou aqui Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal